A gente troca de região, de cidade e de rodovia. Em Manhuaçu, o perímetro urbano da BR-262 foi parcialmente interditado para o socorro de um homem de 58 anos. Ele correu para atravessar o asfalto e foi atingido por um veículo. O repórter Sávio Scarabelli, novamente ao vivo, tem outras informações desse acidente, Sávio. Pois é, Saulo. A vítima desse acidente foi identificada como José Ronaldo Ferreira da Silva. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o homem foi atropelado por um caminhão em um trevo no perímetro urbano da BR-262, em Manhuaçu, quando tentava fazer a travessia da rodovia. Com o impacto da batida, a vítima acabou sofrendo ferimentos gravíssimos. Uma equipe do SAMU foi acionada, foi até o local, prestou os primeiros atendimentos à vítima e tentou estabilizar o quadro de saúde dela. Mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. O caminhão envolvido neste acidente foi removido da rodovia. Eu volto com você, Saulo. Eu volto com você. Obrigado.